A Hailey Bieber recentemente apareceu em uma publicidade que ela fez no Instagram dela e algumas pessoas notaram uma diferença muito grande na aparência dela. As pessoas viram que o rosto da Hailey tava um pouquinho diferente, como se ela tivesse feito alguns procedimentos estéticos. Mas peraí, não é a Hailey que nega de pé juntos que ela nunca fez nada no rosto dela? Algo muito similar aconteceu também recentemente com a cantora Ariana Grande, mas não se engane, Ariana é uma vítima dessa situação, a Hailey nem tanto. Também nesse vídeo não se fala em outra coisa lá na gringa, a não ser a igreja que o Justin Bieber frequenta. Um recente documentário sobre essa igreja colocou ela na boca do povo e as pessoas estão cada vez mais associando algumas ações do Justin Bieber a uma certa influência que ele recebeu dos líderes dessa igreja. Muitos canais estão juntando evidências de que o Justin foi extremamente manipulado para casar com a Hailey, inclusive com pressões psicológicas de que ele não poderia ter relações íntimas com ninguém até que ele se casasse. A gente vai falar sobre essas evidências e muito mais no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo, é muito importante que você deixe o like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Recentemente, a Hailey Bieber apareceu numa publi que ela fez pro Instagram dela. Era uma publi pra marca GoPuff, uma marca de snacks e salgadinhos e doces, na qual a Hailey falava sobre esses produtos. Só que o que acontece? Algumas pessoas perceberam que a Hailey tava bem diferente aí nessa publicidade que ela fez. Mais especificamente, as pessoas notaram diferenças no rosto da Hailey. As pessoas diziam que a maçã do rosto dela tava completamente diferente, que os olhos estavam diferentes e principalmente os lábios. Algumas pessoas, inclusive, disseram que a parte de cima dos lábios dela nem se moviam quando ela falava. Ou seja, automaticamente as pessoas estão conectando aí essas mudanças na Hailey a um procedimento estético que ela fez. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema da Hailey fazer procedimentos estéticos. Ela pode mudar a aparência dela do jeito que ela quiser, da maneira com que ela quiser. Mas, gente, o problema acontece porque a própria Hailey já disse várias vezes que ela não fez nenhum procedimento estético. E mais do que isso, a Hailey já até processou profissionais da área cirurgiões que já falaram que ela aparentava ter mudanças por conta de procedimentos estéticos através dos anos. Eu já contei pra vocês a história do Dr. Garrett, que fez um vídeo, se eu não me engano, lá em 2019 ou 2020, falando dos procedimentos da Hailey. E a Hailey acabou processando esse cara. Mas, ainda assim, esse ainda não é o único problema. O outro problema é que a Hailey também é dona de uma marca de produtos cosméticos, de produtos de beleza. E, obviamente, se ela diz com tanta certeza que ela não fez nenhum procedimento estético na vida dela, ela, como sendo a principal modelo da marca dela, vai estar atrelando o rostinho dela aos produtos que ela vende. Ou seja, ela está associando padrões de belezas mais naturais aos produtos que ela vende. Só que, assim, se ela faz procedimentos estéticos, se ela faz preenchimento nos lábios, por exemplo, ou um botox na testa, ou um levantamento dos olhos, essa não é exatamente uma beleza natural. E esse é exatamente o problema. A Hailey está querendo associar a imagem dela a uma beleza natural, quando, na verdade, não é. Ela, claramente, fez procedimentos estéticos. Quer dizer, eu não sei, não tenho certeza. Hailey, por favor, não me processa. Brincadeira, mas vocês conseguem entender por que é tão problemático? Uma coisa muito similar aconteceu recentemente com a cantora Ariana Grande. A Ariana apareceu recentemente aí, em umas fotos novas, com um corpo um pouco diferente do que ela costuma mostrar. E as pessoas comentaram muito sobre essas diferenças. E mais do que isso, estavam associando esse novo corpo, essa nova aparência da Ariana Grande, a algo que não fosse saudável. O que aí, sim, se torna um grande problema. Principalmente, se não for o caso. Se a Ariana estiver totalmente saudável, o que ela está. Reagindo aí a essas críticas sobre o corpo dela, a Ariana Grande foi lá no TikTok dela e postou um vídeo falando sobre o assunto. E ela falou justamente sobre essa questão da saúde, das pessoas associarem a imagem que ela tinha antes do corpo dela como uma coisa saudável. A Ariana revelou que, para que ela conseguisse manter aquele corpo que as pessoas associavam como saudável, ela precisava tomar vários antidepressivos. E que aqueles eram os piores momentos da vida dela. Realmente, o pior momento que ela viveu. E que hoje, essa imagem que ela mostra, é totalmente o contrário disso. É a imagem do corpo dela sendo como ela é. Um corpo saudável. Ou seja, um pensamento totalmente distorcido que a sociedade tem. Aquele corpo todo magrérrimo, todo padrão. Às vezes, até com procedimentos estéticos, que você só alcança se fizer algum procedimento estético, é realmente um corpo que não é saudável. Apesar do que as pessoas pensam. Elas pensam que esse corpo aí padrão, essa beleza aí quase inalcançável, é uma coisa saudável. E essa acaba sendo a grande diferença das críticas que a Hayley recebe, para as críticas que a Ariana está recebendo atualmente. O problema da Hayley não é nem uma questão de aparência. O problema dela é uma questão de hipocrisia. Se for o caso da Hayley estar mentindo aí sobre esses procedimentos estéticos, isso é ruim, porque ela vende os produtos dela como se fosse uma coisa natural. Ela está criando padrões de belezas que não são naturais e vendendo como se fossem. E a Ariana está realmente sendo atacada por conta de uma distrofia cerebral que as pessoas têm, achando que o corpo dela natural não é um corpo saudável. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessas meninas recebendo críticas. O que vocês acham das críticas que a Hayley recebe? Vocês acham que é a mesma coisa da Ariana Grande? Deixem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas seguindo em frente, vamos falar um pouquinho do Justin Bieber. Recentemente, um dos canais que eu acompanho lá da gringa, um canal muito grande, inclusive, chamado H3H3, eles fizeram um episódio de podcast na qual eles estavam destrinchando toda essa situação aí entre a Hayley, a Selena e o Justin desde lá do começo. Muitas das informações que eles deram, vocês provavelmente já conhecem a coisas que eu falo aqui no canal corriqueiramente. Mas um embasamento muito forte que eles fizeram sobre toda essa treta foi sobre como a igreja que o Justin Bieber frequenta influenciou na decisão dele do casamento. Aparentemente, os gringos acham que esse foi o grande problema de toda essa treta. E foi por causa disso que o Justin acabou casando com a Hayley. Essa igreja é muito controversa lá na gringa. E recentemente, teve até um documentário mostrando as coisas que acontecem por trás dos panos. Os líderes dessa igreja estão envolvidos em escândalos de traição. E muitos deles são acusados de manipular celebridades para conseguir status na sociedade. E, obviamente, por conta disso, as pessoas estão associando ao Justin Bieber. Eu já tinha comentado com vocês, não muito profundamente, sobre isso. Mas, realmente, parece que tem uma forte influência desse pastor aí que é muito amigo do Justin nessa questão do casamento. E uma das evidências que o pessoal lá do podcast trouxe foi justamente uma entrevista que o Justin Bieber deu logo após o casamento. E nessa entrevista que foi para a Vogue, o Justin falava abertamente da influência que a igreja fazia nas questões de relações íntimas dele. O Justin foi, basicamente, o doutrinado para não ter relações íntimas até que o casamento acontecesse, até que ele estivesse casado. O que, realmente, é algo muito comum dentro do cristianismo. E nessa entrevista que o Justin deu para a Vogue, ele fala com todas as letras que ele adiantou o processo do casamento porque ele estava tendo abstinência, porque ele queria ter relações íntimas. E, assim, sendo muito sincero com vocês, a gente tem que tomar cuidado para o Justin não sair muito isento dessa história. Porque, sim, claramente, nesse processo aí do casamento dele teve muita influência desse pessoal aí dessa igreja. Mas isso não significa que o Justin é só um menininho inocente. Ele poderia ter muito bem se livrado aí desse processo aí de manipulação que ele passou. Mas, sim, gente, eu fico chocado como essas evidências ficam vindo e mostrando que, realmente, teve muita coisa errada aí nesse casamento. Muito provavelmente é por isso que, nos dias de hoje, a gente fica aí percebendo esses sinais aí de que o Justin claramente não está muito satisfeito ou até feliz nesse casamento. Mas, olha, eu estou preparando um vídeo aqui para o canal no qual eu vou falar mais profundamente aí dessa questão da igreja. Eu ainda não vi o documentário completo deles. Eu vou parar e eu vou ver. Eu vou fazer um vídeo baseado nesse conteúdo para a gente conseguir entender mais a fundo como que essa igreja aí manipulou e até que ponto manipulou para que esse casamento acontecesse. Eu aviso para vocês quando esse vídeo sair. E, nesse meio tempo, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí dessa igreja, dessa influência, desse casamento, de como tudo começou errado e de como tudo está dando errado agora também. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa situação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. E se você quiser ver o vídeo de ontem na qual eu falei sobre os rumores aí desse casamento não está dando muito certo, de que o Justin aparentemente perdeu a paixão dele, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.